Para as saudações de NetWebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube, à minha loja Fortnite A minha opinião sobre a mesma Portanto, 30 de 6 de 2020, estamos aqui então com a Lâmina Plasmática Tem vários estilos Um sonzinho bacano, 800 FB Temos também um fogo angular, 500 FB Conseguindo para armas e veículos Temos também um opressor Tem esta calma Estranha Mas tem uma versão azul Não sei se ele vai mudar para a versão azul Tem estas duas versões e a calma também Portanto, é uma skin correia Depois, do Mundo Flammejante Direto do Sub-Mundo Lendário 1500 FB Temos também aqui as lâminas flammejantes Também são umas lâminas fixas Temos também aqui o Domingo O Domingo está de volta Que ali com os pés em chamas Uns buracos nas costas das balas Tem também E esta cara assim Era um menino bonito do inferno Não é? Mas tem também esta mochila que está muito fixe Portanto, capitulo 2 temporada 1 Também está bastante bacana Depois, temos aqui o bonito flamejante Armas e veículos Eu curto Por acaso, fica fixe Fica muito fixe 500 FB Temos então aqui a Malicia Malicia Tem estas asinhas assim E é uma skin badger Que tem os olhos feios e tal Assim tipo bótica Portanto, cortou-se muito mal Percebe que vai para o inferno Não é? Depois, temos também a Manchadureta Flammejante É uma espécie de guitarra Não é? Foi com cara do diabo Vindo 200 FB Temos também a Cavaleira Ruma Ah ok, está de volta à loja Tinha este espudinho assim A espudinha assim A espudinha da Cavaleira Ruma Temporada 3 pessoal Temos também aqui o Manchad Carmozinho A Bicareta muito bom vigílio Temos também aqui o Cabirinho Que tem esta mochila e desafios Que dá para ver entre os estilos Um pequeno estilo Muito nice Tem aqui umas cenas para desbloquear Temos também aqui as chacrinhos de Cabirinho Eu não sei porque é que o fundo desta Bicareta é muito diferente Mas está muito fixe Temos o Dab Intenso Este Dab Intenso já proporcionou um Delitz no Fortnite Mas já foi corrigido Temos também aqui o Perseguidora do Pântano Tempo de Buena Nice aqui também Perseguidora do Tampo 800 FB Temporada X Temos o Men's Way É dessa que o Google faz depois de derrotar o monstro do Pico Polar 500 FB A parte de hoje no confronto final como eu estava a explicar E temos aqui o Leventamento O Shaolin Portanto Temporada 7 200 FB Está acessível a mail Parto do pessoal Já sabem Se você comprar alguma coisa Para vocês usem o código no Twitter Eu sei que há por aí muitos códigos E vocês são livres de usos Usarem Usar o código que vos agradar mais Seja mais conveniente para vocês Mas se puderem usar o meu Estão a ajudar a mim e ao canal Entretanto Escusam-me de mandar mensagens a pedir isto e aquilo Que não tem que ver bugs Que dá-me esta skin Dá-me esta biogareta Blá 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 Porque eu não vou dar mais nada Até atingir os 5K Eu não consigo fazer lives todos os dias Eu não consigo fazer muita coisa que o pessoal costuma fazer Porque sinceramente já sou um bocadinho mais para o velho Mede outro tipo de conteúdos além do Fortnite Não sou só Fortnite Isto não é só um canal de Fortnite Mas pronto Espero que entendam E se não entenderam São livres também de tirar a subscrição De deixar no dislike etc Whatever Caso queiram Agora eu acho que também já dei muita coisa E vocês sabem-no perfeitamente Portanto Convido os vossos amigos Partilhem este vídeo Deixem o like Ativem o sininho E subscrevam Porque a subscrição é grátis Entretanto Dizem-nos ou nos comentários Deixem também a vossa opinião sobre esta loja Que tem muita coisa lendária Realmente entre as 500 lendárias Um like Tem muita coisa lendária Isto é uma loja cara É uma loja realmente muito cara E pronto Temos então uma loja Fiquem bem Joguem muito Vem uma nova semana Espero que corra tudo bem E... PIS OFF Arrasem